Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da nossa querida Associação Espírita Casa da Esperança Completando mais de 100 dias de quarentena e voltando a falar sobre assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia E principalmente nossa vida em tempos de pandemia Eu já falei aqui em outras oportunidades sobre o porquê da pandemia, como a pandemia é vista através da doutrina espírita Então para os que estão assistindo essa palestra espírita pela primeira vez Nós sempre abordamos aqui todas as noites em que existe a live, a transmissão agora Aproveitando os recursos tecnológicos sobre um assunto com a visão então da doutrina espírita Sobre a visão da imortalidade da alma e da reencarnação Para que a gente possa trazer um pouco mais de luz e conhecimento sobre as coisas que acontecem conosco E confesso que essa semana fiquei pensando muito, já que o tema é tão amplo Sobre qual a melhor maneira de abordar Levando em consideração que nós vamos analisando os números do Brasil E vamos vendo que nós estamos agora num platô de número de casos e números de mortes E que não sabemos ainda quando nós vamos atingir o pico E vamos nos ver livres aí dessa doença e dessa pandemia Mas já existem possibilidades bem positivas A questão da vacina de Oxford Que foi trazida então para testes no Brasil E a possibilidade de que se esses testes forem realmente positivos Elas possam ser produzidas inclusive no Brasil A partir do final do ano, talvez dezembro ou janeiro Já nos traz um alento sobre que nossas vidas possam então Serem retornadas com a possibilidade de nós voltarmos às nossas atividades externas A podermos circular mais Mas o importante é que até lá A gente tenha que ter extrema cuidado Extrema precaução Para que a gente possa evitar a contaminação em massa Principalmente no Rio Grande do Sul Levando em consideração que nós vamos passar por um inverno Que sempre é frio e rigoroso Principalmente aqui no Rio Grande do Sul E isso obviamente leva aí a superlotação Das emergências e das UTIs Então precisamos ainda sim manter todos os cuidados Precisamos manter o nosso isolamento social Para que a gente possa então Proteger as pessoas que nós amamos E evitarmos então Mortes aí que sejam desnecessárias E então buscando entendimento sobre esse assunto Eu assisti uma live de um palestrante que eu gosto muito Do Haroldo Dutra Dias Que falava exatamente sobre Qual é o significado e o que significa a quarentena nas nossas vidas Se a quarentena é uma prisão Ou a quarentena é um momento de recolhimento E eu extraí muitas coisas interessantes dessa live Que eu acho que a gente pode utilizar na noite de hoje Para a nossa reflexão Porque na verdade é exatamente isso Eu moro num condomínio e olhando pela janela Eu estou com a minha família confinada E com as minhas filhas também em confinamento E vejo então pessoas que agem normalmente Como se nada estivesse acontecendo Ou seja, não utilizam máscaras Não fazem o isolamento social E não parecem não se darem conta Da gravidade de tudo que está acontecendo Então por que que isso acontece? Por que que para algumas pessoas É tão difícil permanecer em casa Enquanto para outros parece que é mais simples Ou menos doloroso Porque tem a ver também com a maneira Como nós encaramos essa nossa permanência em casa Permanecer em casa com a nossa família é uma tortura Ou ela é um momento onde nós podemos então Colocar as nossas ideias em prática Onde nós podemos fazer um mergulho Nas nossas relações E lembro que o primeiro local Onde nós temos que desenvolver Essa nossa capacidade de amor ao próximo É no nosso lar É junto das nossas famílias E aí nós temos uma excelente oportunidade Para buscar não só o nosso autoconhecimento Então refletindo sobre a nossa vida Sobre as nossas limitações Sobre as nossas angústias Sobre os nossos desafios Mas também como tentando entender melhor As pessoas que convivem conosco Prestando mais atenção então nos nossos familiares Prestando atenção Nos nossos filhos E quantas vezes nós temos pouco tempo na nossa vida Nessa loucura cotidiana de hoje Com vários desafios psicológicos Como a depressão A ansiedade Que acabam nos levando a viver um tempo sem tempo Então Quando a gente mergulha no deserto De estarmos isolados Sem podermos sair para a rua Sem podermos estar plenos nas nossas atividades Aquilo que nós somos Aquilo que nós possuímos no nosso íntimo Na nossa casa mental Vem à tona Então aí também aparecem Todos os nossos desejos Todas as nossas frustrações Toda a maneira como nós encaramos a vida Então confrontar esses medos As nossas angústias Confrontar os nossos fantasmas interiores As nossas imperfeições Nem sempre é fácil Quando nós temos que Encarar isso de frente E nos darmos contas Contas de tudo que acontece conosco Obviamente que Isso nos assusta Porque nós não paramos para pensar nisso Pare para refletir Quantas vezes Nos últimos anos Ou nos últimos meses Você tirou um tempo para você mesmo Um tempo diário Onde você pudesse refletir Como foi meu dia Como foram As minhas ações nesse dia O que aconteceu comigo Se eu agi Da maneira como eu deveria ter Agido Ou se De alguma maneira Nós estávamos vivendo No piloto automático E simplesmente Empurrando a vida Com a barriga Ou Tocando a vida Em frente Sem refletir muito Sobre quais são As nossas prioridades E sobre aquilo Que realmente é importante Então agora Quando A vida nos coloca Nessa grande escola E vejam Toda a humanidade Está passando por isso Pessoas de todos os continentes Todos os países Estão passando Por esse desafio Que é De parar Mergulharmos Nos nossos sentimentos Nas nossas emoções E Fazermos a reflexão Do que acontece Todo dia E é por isso Que a gente abre O jornal E vê que o número De divórcios Aumentou Que o número De pessoas Que estão Passando por depressão Aumentou Que o número De episódios De violência Doméstica Aumentou também Por quê? Porque as pessoas Não sabem Ou até então Não paravam Para desenvolver Essa habilidade enorme Que é poder viver E conviver Em família Ou em grupos E aí Analisando De uma maneira Mais profunda Quando nós Analisarmos A palavra Crise Crise nada mais é Do que Um episódio Ou um momento De dificuldade Que antecede Uma grande mudança E uma grande transformação Então toda crise Ela precede Um momento De transformação Então obviamente Que nós não vamos sair Dessa pandemia Ou desse episódio Da mesma maneira Que nós entramos Nós vamos ter Perdas Nós vamos ter Fatores Que vão nos levar A uma evolução Cada vez maior E nós vamos Precisar crescer E aí Que vem a grande questão Por que Deus nos coloca Então A possibilidade De sofrer Se Deus é perfeito Se Deus Está presente Nas nossas vidas Plenamente Por que Que ele nos permite Sofrer Por que Que nós Temos que passar Por situações De angústia De sofrimento Porque realmente Essa é A maneira Que nós Temos Para que a gente Possa crescer Para que a gente Possa desenvolver Os nossos sentimentos Quando a gente Atinge Uma determinada Idade A gente Começa a perceber Que nada Mais nobre Ou nada Mais Maravilhoso Do que a gente Perceber Que cresceu Que enfrentou As dificuldades Que venceu Dificuldades E obstáculos Que evoluiu Vencendo As dificuldades Hoje eu assisti Um programa De TV Com a minha família Na qual a pessoa Dizia Que No passado Quando era criança Ela era convidada Para jogar Futebol Numa fazenda E Em um determinado Momento Essa fazenda Era uma fazenda Muito importante De café No Paraná E ela foi barrada Não pôde entrar Na fazenda de café Porque era muito humilde Muito pobre Não tinha Uma chuteira decente Para jogar futebol E que Então Essa pessoa Trabalhou Não esqueceu Dessa história Venceu na vida E tempos depois Ela comprou Essa fazenda E aí eu fiquei pensando Nada como a dificuldade Para nos gerar Um desafio E nos impulsionar Para o nosso crescimento E é isso Que está acontecendo Agora Toda a humanidade Passa por um processo De transformação E um processo De crescimento Toda a humanidade Está sendo colocado No cantinho No cantinho Do pensamento Para que a gente Possa refletir Então Sobre o que nós Estamos fazendo Das nossas vidas O que nós estamos Fazendo das nossas Relações O que nós estamos Fazendo com o nosso Planeta Que nós habitamos E de que maneira Nós podemos Sair disso Melhor Porque ninguém Obviamente Que quer passar Por uma experiência Dolorosa E vai passar Por uma experiência Dolorosa Sem crescimento Porém Algumas pessoas Certamente Vão sair Sem aprender Coisa alguma Por quê? Porque ainda não Conseguiram se dar conta Da nossa necessidade De despertar Para que a gente Possa Se aprofundar Um pouco mais E fazer então Esse link Com a doutrina espírita Eu vou ler Uma mensagem Que é Do benfitor espiritual Emmanuel Que foi então Nos trazida Por Chico Xavier Que fala exatamente Sobre isso E que tem Subtítulo Nem todos os aflitos Ela foi Publicada Na coletânea Reconforto E pode ser encontrada Facilmente Na internet Mas ela nos fala Que A aprovação É um desafio Que poucos Suportam Lição Lição Que raros Aprendem Aí já O benfitor nos Dizendo Que Apesar De Aflição Vir para o nosso Crescimento Não são Não são todos E conseguem Aproveitar A oportunidade Depois de Regulares Períodos De paz E ordem A alma É visitada Pela aprovação Pela aflição Que em nome Da sabedoria divina Lhe afere Lhe afere Os valores E conquistas Então Ou seja Na vida Nós teremos Aflições Isso Jesus Já tinha nos Deixado Como ensinamento É algo Bem Visível Bem palpável Nas nossas vidas Raros Porém São aqueles Que a recebem Dignamente O impulsivo E aí ele Começa a descrever Cada um De nós Com suas características O impulsivo Quase sempre Converte-a Em falta grave Ou seja Transforma A aprovação A dor E a aflição Em algum tipo De delito O impaciente Faz dela A escura Paisagem Do desespero Onde perde As melhores Oportunidades De servir O triste Desvaloriza-lhe As sugestões E dorme Sobre as Possibilidades De autossuperação Em longas E pesadas Horas De choro E desalento Aqui A situação De nós Nos vitimizarmos Frente a situação Ao inverno De nós termos Uma reação Que seja Uma reação Positiva O ingrato Transforma Em calhau Ou em pedra Que apedreja O nome E o serviço Dos companheiros E vizinhos Que é aquela Pessoa Que fica Azeda Que fica Agressiva Por não entender Tudo que está Acontecendo Conosco O indiferente Foge-lhe aos avisos Como quem escapa Impensadamente Da orientadora Que lhe renovaria Os destinos O leviano Esquece-lhe os ensinamentos E perde o ensejo De elevar-se Por sua influência A planos mais altos Finalmente O espírito prudente Recebe a provação Qual o oleiro Que encontra no fogo O único recurso Para imprimir Solidez e beleza Ao vaso Que o gene idealiza Ou seja Somos nós A argila Sendo moldados De acordo com A dor O sofrimento E a necessidade Se a tempestade Purifica a atmosfera E se o fel Por vezes É o exclusivo Medicamento da cura A provação É a porta De acesso Ao engrandecimento Espiritual Só aqueles Que a recebem Por esmeril Renovador Conseguem Extrair-lhe As preciosidades É por isso Que nem todos Os aflitos Podem ser Bem-aventurados No evangelho De Mateus Já nos dizia Bem-aventurados Os aflitos Porque eles serão Consolados Os que quiserem De vez Que somente Aproveitando a dor Para a materialização Consistente Das nossas ideias E dos nossos sonhos É que se nos fará possível Encontrar a alegria Triunfante Do aprimoramento Em nós mesmos A que somos Todos chamados Pela vida comum Nas lutas De cada dia O que nós estamos Fazendo então Com esse momento De aflição De angústia Como nós estamos Moldando as nossas vidas Como nós estamos Preparando O nosso futuro O que nós estamos Ensinando Para as pessoas Que convivem Conosco Frente a nossa postura Porque é interessante Nós temos A tendência A proteger As pessoas Da dor A evitar Que as pessoas Passem por qualquer Tipo de sofrimento E é por isso Que hoje A gente vê Jovens Se suicidando Por uma frustração Amorosa Estudantes de medicina Falar um pouco Da minha área Se suicidando Porque Tiraram uma nota Baixa Numa prova Porque as pessoas Não entendem Não conseguem Aceitar A dor E a frustração Como parte Da nossa existência Como escola Que é colocada Para o nosso Aprendizado Para que a gente Possa moldar O nosso espírito E seguir em frente Melhores Renovados Aprimorados Aperfeiçoados Com esses sentimentos A pessoa Que é Já passou Por diferentes Tipos de sofrimento E que conseguiu Superá-los É uma pessoa Profunda Já a pessoa Que não tem Vivência Já a pessoa Que não tem Experiência A pessoa Que nada Viveu Nada sofreu Por evitá-la Ou por simplesmente Negá-la Ou por não Aprender Com essas situações É uma pessoa Superficial Então a gente Tem que enxergar Também beleza Na dor E no sofrimento Tem uma passagem De Valdo Que é bem interessante De Valdo Que ele era franco Que nos traz Mensagens belíssimas Mesmo durante A pandemia No alto Dos seus 93 anos Que numa Determinada Ocasião Ele estava Acostumado A agradecer Pelas Coisas boas Que aconteciam Para ele E aí um belo dia Apareceu A prefeitura espiritual Dele Que é Joana de Ângeles E disse Mas Por que você só Agradece pelas Coisas boas E você não Agradece pelas Coisas ruins Também E aí Que ele se deu Conta De que essas Coisas ruins Também Vem para o nosso Crescimento Para a nossa evolução Vejam que mudança De postura Nós passarmos A agradecer Nas nossas orações Também Por tudo de ruim Que nos aconteceu Não só pelas coisas boas Porque essas Coisas ruins É que nos levaram A crescer E a chegar Na posição Que nós estamos Quem de nós Já não passou Por uma perda Por um sofrimento Por um momento Que foi decisivo Nas nossas vidas E que Nós conseguimos Superar Com o nosso esforço Com o nosso trabalho Com as nossas lágrimas Mas principalmente Com a nossa superação Então esse talvez Seja o grande Aprendizado Que nós Precisamos ter Com toda essa pandemia Com tudo que está acontecendo É a possibilidade De nós Evoluirmos A cada dia E nós Aprendermos Que esse mergulho Íntimo Dentro de nós mesmos Ele é necessário Para quem Não leu ainda O livro Paulo e Estevam E eu recomendo Que é um dos livros Mais belos Que existem Na doutrina espírita Paulo de Tarso Então Quando Depois do encontro Com Jesus E quando ele se converteu Então Ele se preparava Para se converter No apóstolo dos gentios Passou seis anos No deserto Se preparando Para então A sua missão Que era Divulgar o evangelho Pelo planeta Vocês imaginem Seis anos No deserto Imerso Nos seus próprios Pensamentos Fazendo o que? Toda essa Autorreflexão Enfrentando Enfrentando Os seus fantasmas As suas angústias E se preparando Para o que viria a ser A grande tarefa Da sua vida Então Esse é um momento Que nós também Temos que parar E pensar em tudo O mundo está parado Dentro de casa E voltar ao lar É excelente Nós precisamos voltar ao lar E readquirir Todo o nosso aprimoramento E reconquistar As nossas forças As nossas energias Junto daqueles Aos quais Nós fomos designados Para reencarnar Nessa existência Que é o nosso grupo familiar Que são as pessoas Que vieram junto conosco Para também Crescer E poder se aperfeiçoar Essa é a grande jornada terrestre E é isso que a doutrina espírita Nos coloca Tão divinamente Através dos ensinamentos Dos livros básicos Que Allan Kardec nos trouxe Que nós reencarnamos Então Tantas e tantas vezes Que nós somos espíritos imortais E que essas reencarnações Então nos fazem Nos reaproximar Das pessoas que nós necessitamos Para a nossa jornada evolutiva Para os nossos ajustes Para o nosso aperfeiçoamento Muitas vezes as pessoas Que estão junto de nós São pessoas que Certamente vão nos dizer a verdade Essa verdade pode nos doer Pode nos machucar Mas são as pessoas Que nos amam E nos querem bem É que vão Realmente nos mostrar As nossas virtudes E os nossos defeitos As pessoas que não nos amam Elas não estão interessadas No nosso aprimoramento Elas estão interessadas Em se aproveitar De algum tipo de situação Agora as pessoas Que realmente nos amam São aquelas pessoas Que vão externar Os nossos defeitos Que vão externar As nossas deficiências As nossas imperfeições E por mais que isso doa No início Isso faz também Com que a gente possa Fazer uma auto-reflexão De como está A nossa postura Que tipo de ser humano Nós somos hoje Nós somos perfeitos Quem de nós Pode dizer que é perfeito Você imagina Toda vez que um de nós Sai Saia de casa Ou se prepara agora Para fazer uma live Se nós Palestrantes espíritas Não nos questionamos Quem sou eu Para poder fazer Uma palestra espírita Eu sou uma pessoa perfeita Eu sou uma pessoa digna Para poder estar Num meio como esse Atingindo Milhares de pessoas E podendo dar o exemplo Como é a minha postura Que tipo de ser humano Eu sou Que tipo de comportamento Eu tenho Perante a minha família Perante as pessoas Que convivem comigo Eu como médico Perante os meus pacientes Perante as pessoas Que vivem Na minha cidade Na minha comunidade Eu sou perfeito Não Mas se eu puder A cada dia Tentar me tornar Uma pessoa melhor Se eu puder aprender Com os meus erros A cada dia Se eu puder aprender A tropeçar Me erguer E continuar em frente Isso vai fazer Toda a diferença Na minha existência Isso vai fazer Com que eu compreenda Finalmente Que nós estamos aqui Exatamente com esse propósito Que é o propósito Do crescimento Então cada vez Que um de nós Sai E Faz algum tipo De palestra Conversa com alguém Divulga Os ensinamentos De Jesus Fala sobre A doutrina espírita Nós também Estamos Tentando Disseminar O bem Entre as pessoas E aqui Eu queria avançar Um pouco mais Sobre a questão Da caridade Porque a maioria Das pessoas Agora Ela não está Carente apenas De caridade material E sim Nós temos pessoas Passando por Extremas dificuldades Por toda a questão Econômica Que envolve a pandemia Negócios fechando Pessoas ficando Desempregadas E sem acesso As coisas mais básicas Mas as pessoas Também Estão hoje Trancadas Dentro dos seus lares E necessitando Da caridade moral Da caridade Que nós Podemos transmitir Através de Bons Bons Conselhos Através da divulgação De boas mensagens Através de Momentos Onde a gente Possa conversar Com as pessoas E fazer Com que elas Entendam a vida A doutrina espírita Nos impõe Uma fé raciocinada Ou seja Nada que é nos colocado É colocado De uma forma Impositiva Ou seja Nós Temos que refletir Sobre tudo O que acontece E procurar entender O que está acontecendo Na nossa vida Se eu nasci Nessa família Com esse corpo Nessa posição Por que? Qual é Realmente A minha necessidade? Qual é a minha Missão de vida? O que está envolvido? No que eu preciso Melhorar? Quais são os meus pontos Positivos E pontos negativos? O que eu fiz hoje Para me tornar Uma pessoa melhor? Eu sou uma pessoa Caridosa? Então Essa reflexão Faz com que a gente Possa Entender o mundo Em que nós vivemos Entender a situação Que nós vivemos E continuarmos Sempre em frente Mesmo que Existem Existem dias difíceis Mesmo que Existem aqueles dias Onde tudo Dá errado É por isso Exatamente Que Deus fez os dias E as noites Para que a gente Possa entrar Nesse ciclo de vida E se renovar A cada dia Então Esse convívio 24 horas Dentro de casa Está revelando Como as pessoas são Está revelando De que maneira Nós nos comportamos Como nós somos No nosso íntimo Não só aquela Máscara Social Que nós nos mostramos Quando nós estamos Aí fora Mas quem nós somos Realmente E vejam Esse é um momento Onde Volto a frisar Cresceram As situações De violência doméstica As situações De divórcio As situações De atritos Familiares Porque obviamente Não é fácil Conviver Mas Esse não é um momento De De movimentos Bruscos Esse é um momento Que nós temos Que guardar As nossas posições E sairmos Dessas situações Fortalecidas É exatamente Por isso Que nós precisamos Estar vigilantes Sobre todas As situações Que acontecem Conosco Deixar o nosso Egoísmo De lado Esse é um momento Da humanidade Onde Usar máscara Usar álcool gel Fazer o nosso Isolamento social É pensar No nosso próximo É pensar Que as pessoas Que nós amamos Possam ser atingidas É pensar Que nós precisamos Proteger Os nossos Idosos As pessoas De mais idade Que estão Trancadas Dentro de casa Privadas Da convivência Com seus filhos Com seus netos Privadas Da convivência Social Muitas vezes Angustiadas E pensando Que já estão Com uma idade Avançada E que pode ser Que Isso Claro Gera angústia Porque eles Não sabem Quando vão poder Conviver Novamente Com essas Pessoas Ontem Mesmo Eu conversava Com alguém Que teve O primeiro Filho E que falava Da grande Angústia Que era Que os seus Pais Ainda não Haviam conhecido Do seu filho Porque ele Estava Mantendo Um isolamento Social Pelo fato De ele ser Médico E ter a chance De através Do filho Pequeno Transmitir A covid-19 Para os seus Pais Então vejam Como isso É difícil Mas nós Precisamos Transformar As dificuldades Em crescimento Espiritual Porque Nós estamos Aqui sendo Moldados Para que a gente Possa evoluir Então esse Momento De crescimento Espiritual Vai fazer Toda a diferença Quando nós Retomarmos A nossa jornada E vejam Todos nós Falamos Sobre um Novo Normal Um novo Mundo E não vai ser Só um novo Normal Porque nós Vamos nos Habituar A usar Máscaras Porque nós Vamos ter Agora uma Noção De higiene Totalmente Diferente Do que se Tinha no Passado Vi uma Estatística Que mostrava Que o Brasil É um dos Quatro países Do mundo Que mais Consomem Produtos Cosméticos O nosso culto Ao corpo Por ser um País tropical Mas que nós Brasileiros Consumíamos Apenas um Sabonete Por mês Por habitante Um sabonete Isso inclui Tomar banho Lavar a mão E aí O pesquisador Falava que Porque nós Não temos o hábito De lavar as mãos Então vejam Quanto nós Precisamos Modificar Os nossos Hábitos E essa Transformação Vai fazer Não só Que a gente Tenha nossos Novos hábitos De higiene Mas que a gente Venha Também Tenha novos Hábitos Como ser humano Sermos Sermos menos Egoístas Pensarmos Mais no próximo Valorizarmos Mais A conservação Do nosso planeta Valorizarmos Mais A saúde O convívio Em família Deixarmos Um pouco De lado Essa loucura Que é Nós estarmos Sempre escravos Do trabalho E sem tempo Para Para viver Porque obviamente Que também A vida Nos ensina A beleza De nós Convivermos Com as pessoas Que nós amamos A beleza Que é o acompanhar O crescimento Dos nossos filhos Os filhos Crescem Tão rápido Esses momentos Eles passam De uma maneira Tão rápida E às vezes A gente não se dá conta Que ao invés De aproveitar Esses momentos Nós estamos presos A um celular Estamos presos A uma tela De computador E não estamos Nos dando conta De que as coisas Estão acontecendo Ali Embaixo do nosso nariz Então Esse novo normal Ele inclui também Essa nossa evolução Como ser humano E essa nossa Evolução espiritual Que é Nós realmente Entendermos Qual é o percentual Do espiritismo Que está dentro De mim Porque tem aquela Parte do espiritismo Nós que praticamos O espiritismo Sabemos Que é a parte Do espiritismo Externa Que é quando Nós frequentamos As casas espíritas Nós fazemos Trabalhos De caridade De sessões mediúnicas Mas E qual é o percentual De espiritismo Que se encontra Dentro de mim Na minha conduta Diária Quando eu estou Longe Do papel De orador espírita De trabalhador espírita E estou convivendo Com as outras pessoas Será que eu consigo Desenvolver Toda essa noção De espiritualidade Que nós precisamos De ter o entendimento De que Nós precisamos Sim Das coisas materiais Mas que elas não são A prioridade Que elas não são O fundamental Que elas são Nos colocadas Para o nosso Conforto Mas que Também nós Precisamos De um conforto Moral Um conforto Psíquico Um conforto espiritual E o que nos traz Esse tipo de conforto É um entendimento Sobre as nossas Próprias vidas É nós Podermos Preenchermos O nosso vazio Existencial É nós Darmos sentido Para a nossa Existência É nós Sabermos Exatamente Que existe Um motivo Para tudo Que acontece Conosco Isso é Libertador E isso Possibilita Que a gente Possa Trazer A ciência Para próximo Da espiritualidade E vejam Como isso é belo Se a gente Ouve falar Que a vacina Está sendo desenvolvida Nós começamos A refletir também E dizer Bom Então quer dizer Que nós já estamos Sendo merecedores De tal conhecimento Que a lição Já foi suficiente Para que a gente Pudesse despertar Mas a grande Questão é Se nós Não nos modificarmos Como ser humanos Se nós Não nos modificarmos Como humanidade Outras pandemias Virão Outras pandemias Vão aparecer E talvez Isso se torne Frequente Então cabe a quem Evitar Cabe a quem Não destruir A natureza Não destruir As florestas Não interferir Na vida selvagem Para que ela se volte Contra nós As nossas atitudes A nossa maneira De encarar a vida Então Se a humanidade Não despertar Se a humanidade Não sair E não crescer Com toda essa experiência Obviamente Que Nós vamos voltar A padecer De outros sofrimentos Até que a gente Chegue E evolua Esse processo De transição planetária Onde nós Vamos sair Num mundo De provas E expiações É um processo Que vai durar Séculos Obviamente Que nós precisamos De muito tempo Para evoluir Mas também é óbvio Que esse processo Já está acontecendo E que nós precisamos Então Fazer parte disso Então Qual é o comportamento Das pessoas aqui Nós temos E Analisando as perguntas Que as pessoas Fazem Todo dia Por que tem gente Que nega a pandemia Por que tem gente Que prefere Viver Como se nada Tivesse acontecendo E talvez A resposta Para isso Seja o medo Da morte Para mim Que lido Com câncer E lido Com pessoas Que Muitas vezes Tem doenças Graves Estão Num processo Muito próximo De chegar A morte A gente sabe Que a pessoa Quando está Para morrer Ela passa Por diversas Fases Doutora Elisabeth Ross Nos colocou Isso Existe a fase Da negação Existe a fase Da revolta Existe a fase Da barganha E existe a fase Da aceitação Então Talvez Essas pessoas Que neguem A pandemia Estejam Nessa fase Da negação Por absoluto Medo E pavor Do que possa Acontecer Para elas E preferem Então Não tocar No assunto E é por isso Que Talvez A espiritualidade Deus e Jesus Permitam que a pandemia Dure um pouco mais Para que essas pessoas Possam ter um entendimento Desse processo E possam ir Despertando Uma a uma Cada um A seu momento Outra coisa Que se coloca Com bastante Frequência É bom Mas Se segue Todas as recomendações Mas como vai ficar A economia No nosso planeta E aí a gente Não se dá conta De que esse Também é um momento De extremo Sofrimento Onde nós Precisamos Nos reinventar Onde nós Precisamos Também Repensar A nossa vida Repensar A nossa situação Hoje Se ensinam Para os jovens Que a maioria Das profissões Do futuro Não existem Elas vão ser inventadas Porque o mundo Está se transformando Muito rapidamente Que hoje Um jovem Que esteja Entrando na fase Adulta Ele deve Trocar de profissão Durante a sua existência Pelo menos Em média Quatro vezes Então Nós temos que estar Em constante Adaptação E constante Transformação E o significado De tudo isso É que nós Também Precisamos Nos adaptar Nós tivemos Que nos adaptar Aqui Na casa espírita De poder fazer As nossas palestras As nossas lives Porque não existe Não existe mais A possibilidade De se fazer Reuniões presenciais E certamente Agora nós estamos Nos dando conta De que Ao invés De eu fazer Uma palestra Aqui para talvez Cinquenta Cem pessoas Às vezes Eu consigo Atingir Centenas Milhares De pessoas Com uma live De quanto Essa é uma Ferramenta Poderosa Para que a gente Possa então Despertar A atenção Das pessoas Mas para isso Eu preciso Sair da minha Zona de conforto Eu preciso Modificar A minha atenção Talvez as pessoas Me digam Ah mas você é médico Não existe problema Para você Com relação A economia Oitenta e cinco Por cento Dos casos De câncer E eu sou Médico especialista Em câncer Não estão sendo Diagnosticados Durante a pandemia Eu tenho Ouvido A minha equipe Médica Reclamar Com frequência Que os consultórios Estão vazios De pacientes Com câncer E obviamente Que isso também Tem um impacto Financeiro Como se transformar Com relação a isso Eu estou participando De reuniões científicas Eu estou dando aula Online Reuniões científicas Online Nós estamos desenvolvendo Programas de telemedicina Então muitas pessoas Já são atendidas E serão atendidas A distância Então é aproveitar Esse momento Da melhor maneira Bom Aí Sempre vão dizer Mas existem pessoas Pessoas extremamente Humildes Que muitos filhos Que vivem na mais Absoluta miséria Que perderam até O seu sustento E a sua condição De comer todos os dias Bom Aí sim Tem que entrar em prática A nossa capacidade De caridade De auxílio A essas pessoas De mobilização Para que Para essas pessoas Não falte O mínimo Não falte O básico Então Todos nós Estamos despertando E vejam Todos nós Estamos saindo Na nossa posição Egoísta De talvez Uma sociedade Que privilegiava Que privilegiava Muito A posição De status De determinadas Coisas E que hoje A gente está Repensando E o que que vale Um carro Caro na garagem Hoje ele tem Tanta importância Assim E o que que vale Em viagens caras Se hoje Eu não posso viajar Do que vale Frequentar lugares caros Roupas de grife Restaurantes caros Se hoje Eles nem estão acessíveis E esses não são Os valores Que nós realmente Vamos conquistar Então essa é Uma excelente oportunidade Nós estamos sendo Chamados para a vida Nós estamos Chamados A aprender Coisas novas Todos os dias Nós estamos sendo Desafiados A empreender A transformar A modificar A se reinventar Voltando o exemplo Aqui do apóstolo Paulo Ele antes Também de iniciar Sua missão Ele era um Doutor Da lei Hebreu Então vocês imaginam Ele era Proporcionalmente Um juiz Naquela época E de repente Ele teve que Abandonar tudo E se viu Sem condição De ter Seu próprio sustento Então Ele foi Tecer tapetes E ele passou Seis anos No deserto Desempenhando Essa função Para o seu sustento Até que ele fosse Então Tomar a sua missão E seguir o seu caminho Então todos nós Temos essa possibilidade De nos reinventarmos De nos readequarmos Porque as coisas materiais Eu posso ir até a falência Mas se eu não perder A minha vida Eu posso reconstruí-la E posso seguir em frente Precisamos também Abrir mão Do orgulho Temos que Abrir mão Agora De que Todo o nosso preconceito Quero fazer um parênteses Quero fazer um parênteses Precisamos conversar Mais também Sobre A questão Do nosso preconceito E vejam Por que que exatamente Nessa mesma época Nós estamos falando Tanto sobre o racismo Porque essa é uma ferida Na nossa sociedade Que também Está aberta E que precisa ser cicatrizada E que nós temos Que aproveitar esse momento Então vejam Como nós vamos sair Renovados Hoje Também se comemora O dia do orgulho Gay Também é um momento De reflexão Sobre os nossos preconceitos Os nossos valores E que nós também Temos que repensar Cada um de nós A nossa visão Com relação ao próximo E com relação aos direitos De escolha E os direitos Que cada ser humano tem De poder viver De maneira igual Então É um momento Extraordinário Da história da humanidade Onde nós podemos evoluir E refletir Sobre todos Os nossos conceitos Eu começo a me lembrar aqui De quantas pessoas Eu conheço Próximas Que independente Da sua opção sexual São pessoas maravilhosas Dignas Trabalhadoras Inteligentes E que realmente Querem transformar o mundo Para um mundo melhor Então Esse é um momento Que nós temos Na história da humanidade De poder deixar de lado Preconceito Racismo Racismo Desigualdade social E que independente Independente de opção sexual Cor de pele Posição social Que todos nós Podamos seguir juntos Com os seres humanos Na transformação Do nosso planeta Planeta esse Que nós mesmos Vamos herdar Planeta esse Que nós mesmos Vamos ter que reconstruir Nós vamos ter que transformar Num lugar pacificado Para que a gente Possa viver No futuro Com menos violência Com menos desigualdade Com menos doenças Com menos necessidade De nós estarmos passando Pela dor E pelo sofrimento Para isso Nós precisamos Fundamentalmente Nos basearmos Nos pilares Da doutrina espírita Que são Fora da caridade Não há salvação Caridade Que Jesus nos colocava Como indulgência Das imperfeições Do próximo Porque nós também Somos imperfeitos Perdão das ofensas E o amor Em forma de Caridade A todos os nossos próximos E que a gente possa Então Nesse momento De pandemia Transformar o mundo Em que nós vivemos Através da caridade A caridade moral De nós Podermos ligar Quantas vezes nós Com um simples telefonema Podemos transformar O dia de uma pessoa Impedir que Pessoas se suicidem Impedir que casais Se separem Impedir que pessoas Mergulhem na depressão Impedir que pessoas Passem Por dificuldades básicas E disso está Ao nosso alcance Está tão próximo Hoje os caminhos E os meios São tão fáceis Acho que essa é a grande lição E nós precisamos Tirar De tudo isso Que nós Podemos E conseguiremos Sair Renovados De todo esse momento E de toda essa pandemia Deixem um pouco Para lá A angústia E o sofrimento E se nós Passarmos Pela angústia E vejam Todos nós Temos momentos De angústias Todos os dias Nós certamente Sairemos Mais fortalecidos E também Nessa escola da vida Nós vamos Ficar mais fortalecidos Eu me lembrava Hoje Lavando louça Que lavar louça É um excelente Excelente meio De você Desestressar E sair da angústia Às vezes você está lá Angustiado psicologicamente E aí a gente aprende também Que tarefas domésticas Não são indignas Não desmerecem em ninguém E que podem auxiliar E muito No momento de meditação E reflexão Então Mãos à obra Jesus conta conosco Para a transformação Do nosso mundo Essa pandemia Logo vai passar Com grandes ensinamentos E eu espero Que todos nós Estejamos juntos Em breve Que nós possamos Nos abraçar Que nós possamos Conviver De uma maneira pacífica Mirando sempre A evolução E um futuro melhor Para nós mesmos E para as pessoas Que nós amamos E que Habitam conosco Eu acho que essa É a grande lição E eu agradeço Então em nome Da Associação Espírita Casa da Esperança Pela presença De todos Na live de hoje E volto a frisar Sigam acompanhando aí A nossa página No Facebook As palestras Que acontecem Todas as quartas E domingos E não deixem De estudar A doutrina espírita Essa doutrina Tão fascinante E que traz Tanta luz E tanta paz Para os nossos corações Uma boa semana A todos E fiquem com Deus Fiquem em paz Tanta luz Tanta luz Tanta luz